Future Con 2014, Android 5.0 Lollipop, novos lançamentos da Apple, loja física da Amazon. Estes são os destaques do Canaltech News especial Future Con, que começa agora. Após dois anos seguidos no Rio de Janeiro, o Future Con, que é o maior evento de TI e telecomunicações da América Latina, voltou para São Paulo e recebeu mais de 300 palestrantes e 4 mil congressistas de 52 países ao longo da semana. Durante quatro dias, este foi o centro do mercado de TI e telecomunicações do Brasil. Empresários do setor se reuniram não só para lançar e expor novas tecnologias, mas também para debater temas atuais, como o recente leilão do espectro de 700 MHz para o 4G LTE. O Future Con pauta-se pela inovação. Todos os anos procuramos trazer para o público e para as empresas expositoras algo de novo e que agregue valor agregado para todos. Este ano não foi exceção e nós acompanhamos todas as tendências do mercado. No Congresso nós debatemos sempre os temas da atualidade, mas também prezamos para que todos os anos a gente traga mais valias para as empresas expositoras. Temos grandes novidades que foram bem recebidas por todas as empresas aqui presentes. Mesmo em um ano de economia instável, os resultados foram positivos por aqui. A feira bateu recorde em participação, público 15% maior que o do ano passado, e também em expositores. 350 empresas mostraram suas soluções. Algumas chamam a atenção, como essa que impermeabiliza qualquer equipamento eletrônico. A camada repelente protege contra todo tipo de líquido. Essa outra empresa está demonstrando uma espécie de GPS indoor. Ao instalar esses dispositivos, chamados beacons, no ambiente, é possível, com a ajuda de um aplicativo para smartphone, identificar a localização exata da pessoa. Você precisa de um aplicativo, precisa de um mapeamento, precisa de geração dos conteúdos que você vai ter que mostrar para os clientes, etc. Então nós estamos trabalhando em um conceito de solução integral, que a gente cobra mensalmente para o cliente. Na FutureCon, a BlackBerry mostrou que está viva e muito bem. Ela mostrou aqui na feira o BlackBerry Passport, que é bem diferente de tudo que tem sido tendência no mercado de smartphones. A tela é quadrada e não retangular, e no segmento em que tudo se tornou touchscreen, o teclado QWERTY reapareceu para a alegria de muitos. O form factor do Passport e toda a estrutura dele foi criada para isso. E ele é muito diferente do que tem no mercado. Então a reação, primeiro, é de estranheza. O que a gente tem sentido é que as pessoas passam a usar e adoram. Eu sou um grande exemplo. A primeira vez que eu falei, quadrado é diferente. Mas eu estou usando já há três meses e eu não largo por nada, porque a tela grande, quadrada, te permite ler de maneira melhor, te permite uma planilha Excel, por exemplo, enxergar várias células, ver gráficos. E o teclado QWERTY, o que eu percebi na minha volta para o teclado QWERTY, que eu fiquei no tampo com o touch, foi que quando eu estava com o touchscreen, tinha alguns e-mails, algumas respostas que eu tinha que dar, alguns textos que eu tinha que escrever, que eu falava, vou fazer em casa, não vou fazer no computador. Quando a gente pega o Passport, tu passa a não fazer mais nada no computador. Onde tu estiver, tu tem a capacidade de escrever, correto, textos longos, respostas longas, leituras longas. Isso tudo faz muita diferença. O Canaltech foi parceiro de Mídia da Feira e fez uma cobertura extensa de tudo o que aconteceu por aqui, inclusive da parte mais corporativa. No canaltech.com.br você pode acompanhar uma série de entrevistas e matérias exclusivas com líderes de diversas empresas do mercado de TI. Aproveite. Semana cheia de anúncios no Google. A empresa veio a público mostrar o Android 5.0 Lollipop, a primeira versão final daquele que antes era chamado de Android L, um novo tablet, um novo phablet e outras coisas mais. Sobre o Android 5.0, a primeira mudança, óbvia, está no visual. A nova plataforma chega com o Material Design, como o Google chamou as mudanças de interface que estão sendo realizadas. Isso se traduz em transições mais fluidas, design mais limpo e um visual mais colorido. Mas as mudanças do Lollipop não se restringem apenas a seu visual. O Google também está tornando seu sistema operacional mais versátil com o lançamento de milhares de novas APIs para os desenvolvedores, permitindo que eles apostem em diversas utilizações diferentes para seus aplicativos e levem o poder dos smartphones e tablets com o sistema ainda mais além. Outros destaques ficam por conta dos novos controles de notificação, o sistema de economia de bateria que desliga algumas funções em caso de necessidade e sistemas de segurança aprimorados. Estes, mais especificamente, garantem mais proteção no envio de informações pelas redes Wi-Fi e Bluetooth, além de contarem com o modo guest para uso por terceiros. A inspiração clara são sistemas já adotados por empresas como Samsung e LG em seus aparelhos, que agora passam a fazer parte do coração do Android. O Google promete lançar o Android Lollipop logo de cara em três aparelhos, o smartphone Nexus 6, o tablet Nexus 9 e também o Nexus Player para streaming de mídia. Esses três produtos, aliás, completam a lista de anúncios da empresa. O Nexus 6 foi feito em parceria com a Motorola e chega a ser muito parecido com o renomado Moto X em vários aspectos. Essa característica fica evidente não só pelo formato do corpo do aparelho em si, mas também pelos detalhes metálicos na carcaça, o flash circular nas costas do aparelho e até mesmo a logomarca da Motorola em baixo relevo. Por baixo dessa roupagem, o aparelho traz componentes que, juntos, formam um gadget que deixa qualquer um de queixo caído. Já o Nexus 9 é o novo tablet do Google, produzido em parceria com a HTC. Ele é coberto de metal nas laterais e tem um display de 8,9 polegadas com resolução QVGA de 2048 x 1536 pixels, bem superior a versões anteriores. O tablet conta com uma configuração poderosa, a partir de um processador NVIDIA Tegra K1 de 2,3 GHz e é o primeiro Nexus com 64 bits. O aparelho vem também com 2 GB de memória RAM, tecnologia de alto-falantes BoomSound, com dois frontais e também traz suporte para que seja usado profissionalmente. Para isso, os usuários poderão acoplar um teclado magnético que dobra em dois diferentes ângulos e pode ser posicionado como um laptop. Finalizando os anúncios do Google, temos o Nexus Player, dispositivo multimídia que vai acessar a Android TV. Trata-se de um set-top box produzido em parceria com a ASUS, que permite ao usuário selecionar o conteúdo de música, filmes e seriados. Também será possível usufruir da cartela de games Android os recursos já disponíveis para o Chromecast. Além disso, o Nexus Player virá com uma função capaz de fazer buscas por meio de comandos vocais, da mesma forma que o controle da Fire TV da Amazon consegue realizar. Essa ferramenta, contudo, estará disponível apenas via um controle de games parecido com o de um Xbox 360, vendido separadamente. A Apple também fez barulho essa semana. Aproximadamente um mês após o último lançamento, em que foram apresentados os novos iPhone 6 e iPhone 6 Plus, além de um smartwatch e do anúncio do primeiro sistema de pagamento móvel da Apple, o Apple Pay, agora o mundo conheceu novidades relacionadas aos tablets e Macs. Os eventos da Apple não são apenas grandiosos e bastante esperados. servem também como confirmação de muita coisa que já sabíamos por meio de rumores. Com a apresentação ao vivo realizada pela empresa na tarde desta quinta-feira, não foi diferente. A companhia mostrou oficialmente sua nova geração de iPads para o público. O iPad Air 2 tem como grande novidade o sensor Touch ID, que já está presente nos iPhones desde a geração passada deles. Outro grande foco foi lançado sobre o tamanho do novo iPad Air, que reduz ainda mais as dimensões de seu antecessor. Ele agora é literalmente mais fino que um lápis, com 6,1 milímetros de espessura. É o produto mais fino de sua categoria. Além disso, temos aqui um novo chip de processamento, o A8X. De acordo com a Apple, trata-se de um componente mais de duas vezes mais veloz que o presente na versão anterior. Hoje, o poder de processamento dos tablets da Apple já é 12 vezes superior ao primeiro dispositivo da linha. Com bateria que promete uma autonomia de mais de 10 horas de uso, o iPad Air 2 também foi apresentado como um dos melhores dispositivos do tipo para produção de fotos, não apenas devido à qualidade da câmera, mas também pelos sistemas de compartilhamento do iOS 8. O sensor é de 8 megapixels e capaz de gravar vídeos em resolução 1080p, além de contar com a introdução do timelapse e do burst mode, que permitem a criação de vídeos com movimentos rápidos ou slow motion, ou então de várias fotos sucessivas para obtenção da melhor delas. A Apple aproveitou também para anunciar o iPad Mini 3, tablet que traz as mesmas configurações internas e poder de processamento que seu companheiro maior, mas com um tamanho reduzido e uma tela de 7,9 polegadas, e a câmera de 5 megapixels. Um outro grande anúncio da Apple no evento desta quinta-feira foi a chegada das novas telas Retina para iMacs. O flagship iMac 27 polegadas foi atualizado para iMac with Retina Display, que traz nada menos que 5.120 por 2.880 pixels de resolução, o famoso 5K. Por fora, nada mudou muito, mas a Apple assegura que a nova tela é mais clara e densa e o painel usa 30% menos energia que os iMacs de 27 polegadas anteriores, graças a um eficiente design de LED. Já com relação ao poder da máquina, os iMacs agora vêm com placa gráfica AMD Radeon R9, com GPUs 290X e 295X. O processador é um Intel i5, rodando a 3,5 GHz, que pode ser aumentado para um i7 de 4 GHz. Essa configuração mais poderosa de hardware se deve, em grande parte, à necessidade que o visual do novo sistema operacional OS tem e necessita para funcionar suavemente. O iMac de 27 polegadas também vem com portas Thunderbolt 2 de alto desempenho, mais 1 TB de Fusion Drive e memória RAM de 8 GB. O Windows 10 parece mesmo ter chamado a atenção dos usuários. Mais de um milhão de pessoas já baixaram a versão técnica ou preview do sistema desde o começo deste mês. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira pela Microsoft. Estes usuários foram responsáveis por mais de 200 mil relatórios com feedbacks sobre bugs, falhas e sugestões do que pode ser considerado ou melhorado no novo sistema. Grande parte dos relatórios pede pela remoção do novo botão de pesquisa e tarefas e a inclusão de uma animação ou transição para o menu iniciar, uma das grandes novidades do software. Outro dado surpreendente diz respeito à forma como as pessoas resolveram instalar a versão de testes em suas máquinas. Ao invés de máquinas virtuais, 60% dos usuários optaram por instalar o Windows 10 Technical Preview diretamente nas suas máquinas físicas. Apesar da incrível marca alcançada em pouco menos de 15 dias após seu anúncio, ainda não há uma data oficial para a chegada da versão final do Windows 10 no mercado. Portanto, resta nos esperar e ver como os 200 mil relatórios obtidos até aqui moldarão a versão final do Windows 10. Nós estamos de olho! A Amazon é, sem sombra de dúvidas, uma das empresas mais importantes do mercado de tecnologia e está em franco crescimento. A companhia acabou de chegar oficialmente ao Brasil e está se preparando agora para abrir a primeira loja física nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco. Além dessa unidade, a companhia confirmou que vai abrir mais uma outra loja em Sacramento, sendo que ambas vão ser do gênero quiosque e pop-up, o que quer dizer que, pelo menos a princípio, elas vão funcionar apenas na temporada de festas de fim de ano. Quem visitar esses locais vai poder conhecer e adquirir uma série de novos produtos e serviços da marca, como a Amazon TV, os celulares e tablets Fire, o Reader's Kindle, entre outras opções. O que ainda não se sabe é se essas lojas no estilo pop-up são uma tentativa da Amazon se firmar no mercado de compras offline, algo que já foi tentado uma vez com centrais de venda automatizadas. Isso porque a companhia certamente tem uma receita muito expressiva com vendas online, mas ainda tem muito dinheiro a ser ganho no mundo real e a Amazon não parece desejar que isso seja perdido. Até agora, o Google foi a empresa que mais chegou perto do sucesso no conceito dos carros autônomos. Mas isso deve mudar quando a montadora americana Tesla Motors lançar a nova versão do Model S no início de 2015. A empresa apresentou o modelo essa semana. Uma das grandes novidades é o novo recurso chamado Autopilot, ou piloto automático. Ele pode manter o carro com segurança na pista e até mesmo mudar de faixa sem interferência humana depois de sinalizar. Além disso, o veículo obedece aos limites de velocidade, observa e evita colisões em carros ou qualquer outro obstáculo. Ele também pode estacionar sozinho e você pode chamá-lo para chegar até o local que você estiver. Elon Musk, CEO da Tesla, comparou a tecnologia inserida no automóvel com a funcionalidade de piloto automático existente em aviões, e disse ainda que acredita que haverá carros totalmente autônomos nas estradas em cerca de 5 ou 6 anos. Para ele, nós vamos poder, literalmente, entrar em um carro, dormir e acordar no nosso destino. Nós esperamos ansiosamente por esse dia. Pelo que parece, aquela realidade virtual que a gente vê em filmes, tipo Minority Report, acaba de ficar ainda mais próxima de ser utilizada pelas pessoas. Uma empresa está construindo hologramas interativos, capazes de interagir com comandos humanos. Para que isso possa acontecer, a tecnologia Layer Display utiliza uma combinação de vapor d'água, luzes e ar em conjunto com uma tela transparente para projetar as imagens desejadas. Enquanto isso, os sensores identificam movimentos e toques feitos pelo usuário, permitindo que ele empurre, gire e movimente os hologramas de diversas maneiras. É possível até mesmo dar zoom nos objetos. Por enquanto, a empresa responsável por essa novidade está oferecendo telas de dois tamanhos diferentes, 95 por 65 centímetros e 3 metros por 2,5 metros, com a possibilidade de unir duas ou mais unidades para formar um quadro maior. Além disso, a empresa afirma que a maioria dos compradores está utilizando os hologramas interativos para publicidade. No entanto, esse produto é novo no mercado e há um leque enorme de utilidades para ele. E o Canaltech News dessa semana fica por aqui, mas no nosso site tem muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. iPhone 6, o review completo do novo aparelho da Apple. Sete aplicativos de produtividade para o Windows Phone. O que levar em consideração na hora de montar um PC? Veja nesse artigo. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. Também nos acompanhe no Facebook e no Twitter para ficar em dia com as notícias em tempo real. E no site você ainda pode cadastrar seu e-mail para receber uma newsletter todos os dias com os principais destaques do mundo da tecnologia. Semana que vem eu volto com mais um Canaltech News. Tchau!